Ministro, vamos agora à Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, conversar com Walter Lima. Bom dia, Walter. Bom dia, Kátia. Muito bom dia, ministro. Orlando Silva. Bem, ministro, duas questões. De quem é a decisão sobre a cidade que cediará a abertura da Copa do Mundo no Brasil? É da FIFA que organiza o evento ou do Estado brasileiro que cedia e banca a disputa? E mais, Brasília é a capital do país. Por que a cidade tem de entrar na disputa que define quem cediará a abertura da Copa, uma vez que, sendo a capital de todos os brasileiros, automaticamente não fica sendo a cidade para este evento, ministro? Walter, é um prazer falar contigo. Veja, a decisão sobre quais seriam as cidades que receberiam o Mundial, as 12 cidades, foi a decisão da FIFA. A partir de uma análise técnica que eles realizaram, você se recorda, Walter, havia outras cidades disputando o direito de receber a Copa do Mundo, e a FIFA optou por essas cidades, levando em conta critérios técnicos e a consistência do projeto que foi apresentado. A decisão sobre as fases finais, sobre as cerimônias e o jogo de abertura, sobre o jogo de encerramento da Copa do Mundo, também é da FIFA. E é bom dizer que nós temos estimulado que os critérios técnicos sejam utilizados pela FIFA no nosso diálogo com eles, que é muito importante ter base objetiva, técnica, considerar as cidades que têm melhores condições, levando em conta as características de cada fase da Copa, levando em conta as características de cada evento. Vou dar um exemplo para ti, Walter. A abertura da Copa é o momento que reúne o maior número de chefes de Estado. Então, temas como aeroporto para aviação geral, aviação executiva, temas como hotéis para receber chefes de Estado, são critérios centrais, fundamentais, para trabalhar a cidade da abertura da Copa. Portanto, eu diria que a FIFA deve ter critérios técnicos, objetivos. São quatro cidades, como você sabe, que se colocaram. A cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. A cidade de Brasília, que é a atual capital do Brasil. A cidade de São Paulo, que é uma cidade, enfim, da importância que sabemos, de Belo Horizonte, que também tem uma larga tradição no futebol, na economia, enfim. Uma cidade de muito destaque. Entre essas quatro, a FIFA deve escolher qual será a cidade da abertura do Mundial.